O bom é que elas acreditaram mesmo nessa história de Festa dos Sonhos. Que nome é esse? Que quadro é esse? Tem que falar com aquela voz toda vez que fala Festa dos Sonhos. Aí, agora, Lua, você viu o tanto que elas gostam de você? Demais, né, cara? Você viu que não é brincadeira, que o pessoal fala assim, ah, botou uma foto do Lua lá e falou que é fã. De jeito nenhum. Não, é um quarto lotado de foto, até na gaveta. Pois é, e uma veinha. Vai pegar calcinha lá, tá eu. Tem lá, ela vai pegar, é? Tá lá a cara do Luan no meio das calcinhas da senhora, gente. Bom, agora vamos fazer o seguinte, então. Chegou a hora da bagunça. Nós vamos fazer a pegadinha com as duas agora. Vamos mostrar lá o estúdio, quer ver? Nós preparamos até um estúdio aqui do lado, aonde está acontecendo o ensaio. Vamos ver se a Tsubasa já chegou lá no outro estúdio. Vamos ver. Vai, pode ir. Tá indo bonitinho. É no mundo inteiro que dá pra fazer. O japonês, o russo, todo mundo faz. Agora, agora. Tá meio esquisito. Apartamento. A igreja matriz também não saiu. Não, igreja matriz vai ser difícil. A igreja vai ser difícil pra Japinha falar, hein? Isso é complicado. Ah, como é que ela vai igreja, igoreja, igoreja maturiz? Não dá pra falar. Não vai. Igoreja maturiz. Então agora... Vai ser complicado isso aí, hein? É só que isso aí que vocês estão vendo, gente, é tudo mentirinho, tá? Você viu que elas estão levando a sério mesmo esse desafio, né? Elas estão achando que é de verdade, ó. Daqui a pouco vai ficar pior ainda, porque sabe o que vai acontecer, Lua Santana? Sabe o que vai acontecer, gente? Eu tô indo pra lá. É verdade. Não, porque eu adoro fazer isso. Mas daí elas vão ver você, ué. Não, mas eu não vou assim. Você não sabe como é que eu vou. Porque agora eu vou virar um japonês. Oxi. É. Mais um. Mais um. Mais um personagem. Mais um japonês na parada. Mais um japonês. Bota aqui. Aqui, ó. Aqui. Agora. Olha isso, cara. Olha aqui, gente. Do Karate Kid, né? Olha aqui. Aqui. Olha lá. Agora eu vou ser o seu Miyagi, mas eu não posso chamar seu Miyagi. Eu vou chamar Toshiro. Toshiro. Eu vou chamar Toshiro. É. E eu vou colocar essa máscara, vou pra lá e você vai comandar tudo que eu tenho que fazer. Você que vai apresentar o programa. Ah, é? Não, pode deixar. O programa é seu agora. Combinado. Tá, e eu vou lá. Vocês vão ver. Agora vocês vão se ver comigo, viu? Vocês vão ver o que eu vou aprontar agora. Então, ô Luan. Ah. Então agora você vai ver a mágica da televisão. Lua Santana, plateia. Você de casa, sai Rodrigue Fares e volta seu Toshiro Mijinomuru. Atenção. Um, dois, um. Alô, brajino. Eu sou Rodrigo Faro, já conhecido como Toshiro Mijinomuru. Eu sou Lua Santana. Toma que tá meio torto o seu óculos. Tá meio torto. Isso, cuidado para não me cegar. Beleza. Lua, Lua, Lua Santana. Opa, caiu o óculos. Caiu, caiu. Caiu o óculos. Então agora, o senhor Toshiro Mijinomuru. Como é que eu estou? Para a tela? Para a tela? Como é que eu estou, senhor Wano Santana? Cara, gostei, cara. Gostou? Gostei. É o japonês mais feio que eu já vi na minha vida, mas tá massa. Muito obrigado. Então agora... Muito obrigado. Agora eu vou parará, eu vou parará, eu vou ser vai comandar o programa. Tudo que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Beleza. Gente, é o seguinte, eu vou ser um japonês chato, tio de uma outra japonesa que vai cantar. Então eu vou lá tumultuar, eu vou acabar com o ensaio delas lá. Então você vai me dizendo o que eu tenho que fazer. Ótimo, fechou. Então, boa sorte para nós. Boa sorte. Se prepara para dar risada. Você se prepara para dar risada. Capricha, hein, Rodrigo? É em Toshiro. Como é que é o seu nome? É Toshiro Minjo no Muro. Toshiro Minjo no Muro. Vai lá. Eu, estou pronto. Vai logo que eu vou realizar meu sonho de apresentar o seu programa. Pessoal, ó, já cheguei aqui no estúdio. A Dona Anícia e a Eduarda já estão aqui, ó. Aqui do lado, atrás dessa porta aqui, ó. Elas estão lá cantando, ensinando a Tsubasa, a cantora japonesa, a cantar a música do Luan Santana, tá? Agora, gente, ao contrário de mim, né? O japonês de mentirinho, a Tsubasa, realmente, ela veio do Japão só para participar da nossa brincadeira, tá? A Eduarda e a vovó, elas estão pensando que se a cantora japonesa aprender a música do Luan Santana, o que vai acontecer? Elas vão ganhar como prêmio uma festa de 15 anos, tá? Agora, o que elas não imaginam é que já está tudo certo para essa comemoração. A festa delas já está pronta e tem até príncipe, viu, gente? Luan, está tudo beleza aí, Luan? Está tudo certo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Emijonomuro na escuta? Emijonomuro está na escuta? Então, combinado. Ok. Estou pronto. Posso entrar? Posso entrar, Luan? Pode entrar, pode entrar. Você está me vendo? Já chega, já chega. Falando, perguntando o que elas vieram fazer aqui. Bem grosso. Seja grosso. Tá, eu vou entrar já, eu vou entrar já, eu vou entrar já, dando perna à porta. Dando duro, já. Ok. Agora vou eu. Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar. Caramba. Bom, o que está acontecendo aqui? O que vocês vieram fazer aqui, ó? Oh, para aí, para aí, para aí. Para aí que eu sou da produção, da produção da cantora. O que a cantora, a minha cantora está fazendo aqui? Que ela está cantando? Que música é essa? Chuva de arroz. Como chama? Chuva de arroz. Chuva de arroz? É. O que é chuva de arroz, minha filha? Não sei. Chuva de arroz. Você sabe o que é arroz? Arroz. O que é arroz? Ah, de comer? É. Ah, go-hah. E essas, o que é que são essas mulheres? O que é que essas mulheres estão fazendo aqui? O que é essas mulheres? Ela me ensinei. E o que vocês estão ensinando? Quem canta essa música que a Japa está cantando? Lua Santana. Quem? Lua Santana. Chato demais esse cara, hein? Fala que eu vou encerrar a carreira. Lua Santana? Fala que eu estou encerrando a carreira. Lua Santana não é aquele menino que era bonitinho, que cantava, te deram soro ou te deram maro para ganhar o soro. Não é aquela música? Eu vou largar a mão de cantar, Paulo. Ele está encerrando a carreira, Lua Santana. Não? Não. Tá. Não. Anunciou agora que vai parar. Você viu hoje na notícia? Eu vi hoje que o Lua Santana vai parar de cantar e vai abrir um bar. Não, não. Vai vender sujiz. É verdade? Não. Vocês gostam de Lua? Sim, muito. É? Eu não sei uma música. Adoro, 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 adoro. Fala que você acha que elas têm que trocar de ídola. Eu acho que vocês têm que trocar de ídola. Não. Tem tanto menino bom pra... Conhece o Wesley Safadoro? Não. O Wesley Safadoro? Estou namorando todo mundo. 99% entrou, ele joga, mas um poro por cento de vagabundo. Conhece esse? Não conhece? Agora você está aí de camarote, tomando tirote, eu estava curtindo uma barada. Não conhece uma barada? Curtindo uma barada? Fala pra Tsubasa cantar um pedacinho. Tsubasa, você está cantando música do Lua? É, agora... Ela me ensina. Pra quê? Te ensina pra quê? Pra ela aprender a cantar a música. Mas onde que ela vai cantar a música, Jesus amado? Rodrigo Faro. Ah, não é do Gugu? Acho que eu estou no programa errado. Acho que eu estou no programa errado, então. Porque pararam pra mim que eu estava no programa do Gugu. Não é? Pede pra ela cantar um pedacinho. Ah, do Gugu? Não. Canta um pouquinho para ver a música. Como chama esse cantor? Luan Santana. Muito chato. Muito chato. Não. Não é. Chato. Chato. Não é. Não é feio, hein? Luan, Luan. Luan, muito feio. Eu atraparei o ensaio de vocês? Ele é lindo. Eu atraparei? Eu atraparei? Atraparei? Não? Então, canta uma música do Luan, por favor. Quero ver. Vamos. A hora que ela começar, você dá um grito. Dá um grito e pede pra tirar uma selfie. Você gostou muito. Você gostou muito dela cantando. Dá um grito. Não mudei de cidade, nem de telefone. Só escolhe ser. Dá um grito histérico, um grito. Eu quero tirar uma foto. Você é de subasa. Você é aquela menina da internet. Quantas músicas do Japão? Agora que eu te reconheci. Agora que eu te reconheci. Eu tava achando que era Sabrina Sato, mas eu sou de subasa. Deixa eu tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto. Pelo amor de Deus, eu sou de subasa. O seu sonho é cantar junto com ela. O meu sonho é cantar com você. Ok. Meu nome é Toshiro. Toshiro. Toshiro Mijinamuro. Eu vou tirar uma foto aqui. Olha lá. Muito obrigada. Desculpa. 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 Segura aqui. Muito obrigada. Olha pra dona Nisse e faz essa língua sexy aí de novo que você fez. Como você chama a senhora? Nisse. Senhora bem bonitinha, viu? Obrigada. Senhora é muito bonitinha, viu? Obrigada. Dá pra ela olhar pra você. Olha pra mim, por favor. Olha pra mim. Então agora eu vou deixar. Na verdade eu vou voltar porque eu estou com minha netinha. E minha netinha canta japonês também. Ela vai participar desse programa cantando lá. Vai competir com ela, com o Tshibasa. E pelo visto vai ganhar. Já ganhou. Porque a minha neta está cantando muito melhor do que Tshibasa. Não. Não ganhou, não. Então, Tshibasa. Sayonara. 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 Boazinha, né, cara? Tshibasa. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E o Rodrigo está chegando, galera. Uma salva de palmas. Cara, ainda bem que você voltou, cara. Eu estava nervoso aqui. Cara, deu tudo certo. Eu estava nervoso. Deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Gente, elas não perceberam nada. Eu acabei com o ensaio delas. Que bagunça que eu fiz lá. Cara, você tropeçou no negócio lá no pedestal. É, vocês viram a carinha da Eduarda e da vozinha dela nisso, gente? Elas estão se esforçando pra caramba. Se esforçando. Pra poder fazer a japonesa cantar a música do Luan. Elas merecem essa festa surpresa, né, Luan? Merecem, com certeza. Então, agora, eu preciso voltar a ser o Rodrigo Faro. Então, neste momento, agora, para tudo o Brasil. Passe de mágica de novo? É, Toshiro, Mijunomuro, sai e volta esse apresentador que está ficando careca. Rodrigo Faro, atenção. Um, dois, três. Tcharam!